Estivemos aqui com a Associação Boa Vizinhança, os Bons Vizinhos de Santo António, exatamente a falar sobre aquilo que eu acredito que deve ser uma cidade, construída de baixo para cima, com as pessoas, a falar com as pessoas. São eles que têm resolvido muitos dos problemas aqui na zona, com a Junta de Freguesia, que está perto das pessoas. Visitámos a Dona Ajuda no Mercado do Rato, ver um exemplo de cidadania, ver um exemplo de pessoas que querem dar o seu contributo, o seu contributo cívico para mudar a cidade. Foi uma excelente visita, ouvir as pessoas e construir com elas aquilo que será o futuro de Lisboa.